Música ทุกผ�ชมครับ อย่าอนนี้ได้บอกไปนะ ว่าว่านี้พิเศษจริงอะไรจริงครับ น้อง ๆ เจิบชีโร ในฝั่นของน้อง แน่นอนครับ จากว่าตอนนี้ครับ เรามาดูดีกับว่าทีมิ่งของเราStore Plop อาหารการทีของน้องไปถึงไหนแล้ว ตามนิ๊กไหมครับ จ๊ะเอส สวัสดีครับ นี่ วันนี้มาอยู่กับแม่ครัวตัวน้อย Não sei por que esse vídeo você pode ver. Você já está a Boa e oho. Você tem o ojo? Eu sou uma empresa pra mim. Você tem algumas pedras para você, eu não sou não. Você tem alguma coisa aqui. Eu sou uma chave de moedas. Eu sou uma chave de moedas. Eu sou uma chave de poedas e punding, eu sou uma chave de moedas. Eu sou um pequeno. Tarde, por que você faz? Tarde, por que você faz? Um pouco antes. Então, temos que fazer isso no meio das vezes. Change Jack. Você sabe se inscreve no tempo noktion. O que você acha que o time é? É, porque o tempo que você acha 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 que tem isso. E dizem que você acha que você acha que você acha que você acha? Costas de comer, tanto de comer etc. Como faz? Quem sabe é quem sabe é fora? 3 minutos atrás, o que quer quer? M주�怎么? Oi, oi! O que você está fazendo? Como você usou? Você está tomando, não precisa? Não precisa, não precisa. Você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo, o que você está fazendo? Se gostar, senão é só tudo. Se gostar. Se gostar. Se gostar. Se gostar, você gostar mais um pouquinho. A futura já está pronto. O waspirendo, se gostar. waspirendo. O ah, como em 60ml, 2ml. O oh, o ah, como em 62ml, 2ml. Desenco, não é isto? Mas não consegui fazer aquilo. Você sabe que já fez isso. Isso ficou claro, tem um pouco. É aqui que já fez o outdoor. Se gostar. Muito obrigado. Hoje você não vai ter muitos. Estou ligado muito, não é? Claro que vocês estão aqui no risco. Estou ligado com o salão para você. Não foi isso. Foi uma coisa horrível. Hoje você tem o que está? Hoje você tem o que está mesmo? Hoje você tem o que está mesmo? Hoje você tem o que está mesmo? Não, hoje você tem o que está mesmo? É isso mesmo, hoje eu tenho certeza. Hoje você tem o que está mesmo. Nunca levemente. Mas eu estou para o que está mesmo. Hoje o que está sempre está aqui. Hoje nós vamos falar? Hoje você está no meu jeito. Hoje você tem o que está indo para o que está. Tão tira o que está. Ada 100 F box de borra todas as olheu Então, vamos para o nosso trabalho para ter um prêmio antes. Vamos ver, vamos ver que está aqui. Se inscreva no canal e o sininho. Agora vamos ver com vocês mais um vídeo. Ah, dois cônus. Estimando aqui para dois. Tidê-la. Você não se conhece? Se chama Nan. Nããããã. Quas? Nããããã. Nããããã. Nãããããã. E como é o número de gente? 13 anos. E o que você viveu aqui? 2 anos. 2 anos. E tem duas pessoas que trabalham com o estacionamento? Qual é o que você viveu? O que você viveu? O estacionamento de Vallei Boas. E você viveu? O estacionamento de Vallei Boas. Você viveu em Vallei Boas duas pessoas? Não. Sim, sim. Mas você gosta de jogador de VOLLETEBORN, mas você tem um idol na sua vida? Você gosta de quem? Eu tenho a P.P.T.U.M.D.I.T.A.W. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. P.P.T.U.M.D.I.T.A.W. Sim, sim, sim. Você gosta de jogador de VOLLETEBORN? Você gosta de jogador de VOLLETEBORN? Não, sim. Mas você gosta de jogador de VOLLETEBORN? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Você gosta de jogador de VOLLETEBORN? Sim. Sim, mas você gosta de jogador dentro de VOLTEBORN? Sim, eu quero dizer que você gosta de volteBORN? Sim. Sim, você quer dizer que você gosta mais do VOLTEBORN? Você diz que você gosta de volta. Sim. Você anda tem 2 pessoas. Sim, sim. Vocês estão falando, vamos? Sim, sim. Liar oồ. Você gosta de jogar bonninho? Porque é um jeito de jogar. É um jeito de jogar. É um jeito de jogar. Você gosta de jogar mais informações? É um jogo. ��Cola. É um jogo. Você gosta de jogar fora? Você gosta de jogar fora? É um jogo. E até o momento? E até o momento? E o momento a medo? Quem é Lin? Quem é Lin? Nóng era. Eu acho que eu saímos Green Ball, porque eu não encontrei Lin? Não, não é. Não, não é. Você joga-lo? Eu não sei. Acho que não foi. Não é isso. Sim. Sim, sim. Imagina-se a quem? Quem gosta? A de um. Ai, você gosta de um. Não tem um. Porém, porém. Porém? Hum... Ou seja, é um tipo de empolgador. Ou seja, é um tipo de empolgador. Você é um tipo de empolgador? Não. Não. Não, não. Não é uma empolgadora. Não, não é. De empolgador. Você gosta de empolgador. Você gosta de empolgador. Sim. Você acha que tem um tipo de empolgador? Não há mais não? Não há mais nada, você diz que não há pouco. Não há não. Me diz que não há pouco. Mas devemos olhar também. Ok. Niga. Meio que começa já, saindo já, é um vídeo até o piscuio. Um vídeo já? Qual ser bem o mesmo? Diga. Por isso que você espera aí. É que tem que comer e não chegar. Muito legal! Agora está que eu estou a usar para terminar de começar. Ok... Comunos, precisamos seguir aqui. No chou não é. Não está se suponhado. Ou não tem. Ou não existe. Ou não existe. Ou não existe. Vai ser um outro tipo de quem está. Poi. Sejam bem... Quer dizer, deixa eu saber. Mas você deve saber. Saúde aqui é meu amigo. Minho. 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.